Bom dia a todos os participantes do curso que é o segundo módulo do Poder das Câmaras Municipais, uma parceria entre a União de Vereadores do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um prazer enorme recebê-los aqui para mais uma etapa desse importante curso que eu tenho certeza e nós temos certeza que vai ser muito importante para o seu mandato e para a sua função dentro das Câmaras Municipais. Hoje nós estamos aqui no estúdio com a presença da doutora Silvana, que é coordenadora da Escola de Contas do Tribunal de Contas e também com o doutor Sebastião Miziara, que é o presidente da União de Vereadores do Estado de São Paulo. Hoje nós temos a oportunidade de escutar a doutora Silvana falando de todo o processo que vem acontecendo, de todo o trabalho que vem acontecendo nessa parceria entre a União de Vereadores do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas. Doutora Silvana, seja bem-vinda e faço uso da palavra. Muito obrigada, muito bom dia a todos vocês que estão novamente conosco. Quero parabenizar inicialmente a todos que estão aqui de volta. Não é fácil, um ano de muito trabalho, um ano atípico, com Copa, com o processo eleitoral agora já encerrado. Então nós não temos tempo a perder. Vamos dar prosseguimento à nossa capacitação, porque a essência dessa capacitação é mostrar o poder que as Câmaras possuem, a responsabilidade, o poder dever de melhorar todo o seu trabalho e para isso é que unimos esforços ao VESP, como você mencionou, Marinho. Doutor Sebastião Miziara, que está aqui conosco, presidente da UVESP. O doutor Edgar, nosso presidente esse ano, que nos permitiu essa luta para chegarmos aqui. É mais uma batalha que vencemos e nessa batalha eu tenho que agradecer a todos os nossos colaboradores. A Secretaria da Educação, que nos cedeu as salas da Rede do Saber. A Secretaria de Gestão Pública, que nos permitiu estarmos aqui e nos cedeu também as salas de toda a Tecreg, para minimizar distâncias, para trazer você bem pertinho da gente, não só para nos ver na tela, mas para você se locomover menos. E eu estou falando isso porque nós esperávamos 4.500 participantes, mas sabíamos que também nessa primeira iniciativa, e num estado tão grande, as informações poderiam não chegar a todos. Por isso, você é nosso principal parceiro. Trazê-los nas próximas aulas, que nós ainda vamos ter aula no dia 13 de novembro. Vamos até o final de novembro com esse próximo módulo. São três aulas agora sobre o processo legislativo. Eu agradeço quem também está vindo agora no segundo módulo, porque o primeiro, onde tratamos de planejamento, transparência, exploramos os pontos de controle interno. As interações de vocês foram tão importantes que a gente fez um acervo belíssimo, o fórum está bombando, como dizia o nosso âncora anterior, o Alexandre Matheus, não é, Marinho? E agora eu quero que vocês participem da mesma forma. Nós vamos começar agora esse segundo módulo com o professor André Barbi, que tem a cátedra do processo legislativo. Ele vai explorar ponto a ponto como utilizar o poder das câmaras para melhorar esse processo, para melhorar essa atividade fim das câmaras. É a essência. Desde uma lei que possa melhorar todo o serviço a ser prestado à sociedade, como também os decretos que aprovam ou não acompanham o parecer técnico que o tribunal apresenta. Essa é uma questão de suma importância para nós, porque a população precisa e está sabendo cada vez mais a função do vereador, a função da casa legislativa local, que é aprovar as peças de planejamento, que é aprovar as diretrizes orçamentárias locais e aprovar o orçamento onde os dinheiros que são arrecadados, que são transferidos da União, transferidos do Estado para cada município, vão ser aplicados. É preciso muito cuidado, porque nós estamos todos aqui trabalhando em prol da sociedade que somos nós mesmos, não é verdade? Então, digam aos seus pares que não vieram hoje, que não retornaram. Nos deem uma força pessoal, o curso recomeçou. Nós vamos colocar os vídeos para quem já está cadastrado no ambiente mudo, que está participando desse mundo virtual com a gente, porque vocês sabem, a aula não é só esse nosso encontro aqui, das nove a uma, seis encontros que teremos. Nosso encontro é permanente. Saindo daqui, o ambiente virtual está aberto, o fórum está colocado, vocês podem colocar suas perguntas, porque a gente sabe também que o nosso tempo aqui é limitado. Aliás, eu já estou falando demais, né? E eu quero que o professor André deixe o maior tempo de interação para vocês, porque são vocês o objetivo de estarmos aqui, são vocês o privilégio de estarmos aqui e a gente espera que não seja só essa oportunidade, vamos tratar de outras versões do curso, né doutor Sebastião? Mas contando que vocês tragam cada vez mais os vereadores para cá, para que a população conheça de fato o trabalho das câmaras, para que vocês se aproximem cada vez mais, tendo essa melhor técnica de trabalho que a gente espera, com essa nossa capacitação, colaborar nesse processo de aprimoramento. Espalhem para todos e interajam conosco para dizer os formatos que vocês eventualmente não gostaram, o que ficou pequeno, o que ficou pouco, o que a gente precisa ampliar, o que a gente precisa melhorar. Para fazer essa melhoria, só tendo a interação com vocês. Nossa escola de contas faz não só essa capacitação, como tantos outros cursos, treinamentos, eventos, vejam só que começamos ontem, vai até sexta-feira, um congresso de direito administrativo. Nós todos vamos nos ver no dia 8 de novembro, quando nos encontraremos em Araraquara, creio que o doutor Sebastião vai fazer esse convite a vocês, o Luiz Mário também no prosseguimento. E eu quero aqui agradecer essa parceria, que para nós, como já disse, é um privilégio e é uma força a gente unir a nossa capacidade produtiva. Agradecer ao Luiz Mário, que é o Marinho, né? A gente chama, é o Luiz Mário Machado dos Santos, como vocês já viram aí na Geração dos Caracteres, mas ele é o nosso conhecido Marinho, de todas as câmaras, de todos os rincões desse Estado. Então ele vai estar agora aqui. Nós tivemos que colar super bonder para ele ficar aqui até parado, porque este homem não para desenvolvendo projetos no Estado todo, mas agora ele vai ser nosso parceiro, é de fato o âncora. Ele está com uma âncora para ficar conosco até o final de novembro. Agradecer ao doutor Sebastião, que não só nessa oportunidade tem divulgado todos os nossos trabalhos. Entrem na nossa página, pessoal, www.tce.sp.gov.br barra ecp. Ou procurem na página do tribunal lá, Escola de Contas Públicas. Tem o nosso catálogo. Vocês podem pedir à presidência a realização de cursos e acompanhem sempre as inscrições abertas para que vocês participem de outras oportunidades e venham conosco aqui na sede em São Paulo. E ao longo do ano vamos criar vários mecanismos em 2015 também. Vamos aqui de volta, aqui na rede de videoconferências, buscar outras capacitações. Enfim, nós do Tribunal de Contas, e tenho certeza que a Uvespe também, queremos estar próximos a vocês, dirimir as dúvidas, especificamente em relação ao tribunal, desmistificar essa questão tribunal de contas, que as pessoas temam, agora o tribunal chegou. Agora o parceiro tribunal de contas chegou. Para orientar, porque isso também melhora o nosso trabalho de fiscalização à frente. Vamos mergulhar, pessoal, nesse módulo, entender essas técnicas legislativas e auxiliar aos vereadores, auxiliar às comissões, aprimorar esse processo para que tenhamos uma gestão efetivamente em prol da sociedade. Quero agradecer essa oportunidade e devolver a palavra para você, Marinho, que é o que vai tocar em todo o conteúdo nesses próximos dias. Muito boa sorte a todos. Participem do nosso mundo virtual. Não esqueçam que o curso continua. Esperamos vocês lá e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a doutora Silvana. É sempre um prazer enorme escutar a doutora Silvana falar. E essa parceria, sem dúvida nenhuma, tanto para a Uvespe, quanto para o Tribunal de Contas e para as câmaras municipais, é super importante. Gostaria agora de convidar para a sua fala o presidente da União de Vereadores do Estado de São Paulo, o doutor Sebastião Miziara. Doutor Sebastião Miziara, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marinho. Bom dia a todos e a todas. Bem, o Marinho, ele realmente é multimídia, não é, Silvana? Ele veio do Rio para dar esse impulso na União de Vereadores do Estado de São Paulo. E como nós estamos no segundo módulo deste curso, deste projeto inédito do Tribunal com a União de Vereadores do Estado de São Paulo, é momento de agradecimentos. reiterar os agradecimentos que a Silvana colocou aqui a todas as instituições que se uniram neste projeto, exitoso, já claramente exitoso. Mas eu quero dizer que a União de Vereadores do Estado de São Paulo, nestes agradecimentos, precisa incluir a participação do Marinho, que é o nosso diretor de eventos, diretor de novos projetos, hoje na função de âncora deste curso que se inicia para debater o processo legislativo. E digo outra vez, reiterar a todas as instituições os nossos agradecimentos, mas principalmente ao Tribunal de Contas, nosso parceiro. Parceiro de longa data, parceiro de muitos anos, que tem demonstrado claramente para o agente público do Estado de São Paulo, 6.909 vereadores, uma infinidade, quase 100 mil servidores, 645 prefeitos, que ele está ao lado de cada um e não atrás. A Silvana disse isso bem, o Tribunal é um parceiro, um parceiro que procura ajudar, procura orientar para que os erros sejam no mínimo possível durante o mandato do vereador, durante a execução do gestor público, de um modo geral. E quero dizer a todos vocês que estão nestes 88 pontos espalhados pelo Estado, o processo legislativo é o dia a dia das câmaras municipais. Aquele conceito de que o vereador, a câmara só funciona em dia de sessão, já está esquecido, está abandonado no tempo e no espaço. A câmara hoje é uma instituição que fica aberta 24 horas, porque ela fisicamente está ali no horário comercial, mas o vereador, notadamente nos pequenos municípios, ele está atento em todas as horas do dia e da noite, conversando com o seu eleitor, atendendo o seu eleitor, atendendo o munícipe, atendendo a comunidade. Este é o papel do vereador. E o vereador, para ser mais respeitado, o poder legislativo, para ser transformado efetivamente em poder legislativo, ele precisa deter a informação. É aí que é o VESP auscutando a todos. Havia uma reclamação de que era necessário termos pareceres rapidamente para que os vereadores pudessem, de uma sessão para outra, votar aquilo que a Constituição determina, aquilo que é legal, aquilo que é efetivamente autorizado. Os pareceres demoravam. O que que o VESP fez? O VESP foi buscar no Rio Grande do Sul o professor André Barbi, a instituição que ele representa, que é o Instituto Gama de Apoio às Administrações Municipais, o IGAM. O IGAM é o nosso parceiro. E o IGAM tem feito um trabalho extraordinário. O Marinho faz o pedido, transmite o pedido que a Câmara fez, de uma legislação que precisa ser analisada, que precisa ter um parecer correto. Vai para o André, que é este professor respeitado em todo o Brasil pela qualidade do seu conhecimento e pelo aprendizado que a cada dia o André procura fazer, que é o exemplo que nós queremos transmitir para você, vereador, para você, vereadora, para o servidor das Câmaras Municipais. É preciso se reciclar, é preciso se autocapacitar. E o André faz isso muito bem. Hoje, todas as Câmaras filiadas ao VESP estão agradecidas pelo apoio que nós temos dado, pelos pareceres jurídicos, pela orientação jurídica e muito mais ainda por esta parceria que nós temos a honra de ter em nosso currículo, que é com o Tribunal de Contas, na comemoração dos seus 90 anos, através da Escola de Contas Municipais. Aqui, representado pela sua coordenadora, a querida doutora Silvana de Rose. E quero também cumprimentar a todos os servidores da Escola de Contas, e faço isso na figura da Maria Luísa, que está aqui acompanhando, Maria Luzia, que está aqui acompanhando a doutora Silvana. Olha, gente, eu precisava abordar alguns assuntos com vocês antes do início desse curso. É um momento muito importante o segundo modo, claro, sem desmerecer o primeiro. Mas nós vamos discutir agora o processo legislativo. O vereador precisa entender que ele só vai se tornar respeitado no seio da sua comunidade, pela mídia, por aqueles que efetivamente querem denegrir o processo legislativo, o poder legislativo. Se ele tiver a informação, aí ele tem o poder. Se ele tiver o conhecimento, aí ele tem o poder. E tendo este poder, o vereador transforma a Câmara no estuário da vontade popular. O cidadão, a cidadã, o munícipe que quer ter a sua vida melhorada, através do tamanho que a cidade precisa ter na qualidade, na infraestrutura, na educação, na saúde, na segurança e na habitação, o vereador é aquele que ele, em último momento, vai procurar quando todas as suas esperanças estão esgotadas. É o vereador, o seu procurador, aquele que está mais próximo dele, aquele que recebeu uma procuração para ter o mandato de quatro anos. Ele vai lá, no poder legislativo, na Câmara Municipal, pedir, levar a sua aflição, levar a sua alegria, talvez. E o que ele mais precisa é o conforto, a palavra amiga do vereador. Para tudo isso, o vereador tem que saber, o vereador tem que conhecer. Eu quero, então, dizer a vocês que filiar-se ao VESP é uma necessidade que as câmaras têm que atender. Porque nós podemos dar ao vereador, através dos nossos parceiros, conhecimento. Nós precisamos fazer com que o vereador saiba a legislação e, para isso, ele precisa se filiar ao VESP. Filiando ao VESP, ele tem toda a orientação que a equipe do Marinho pode fornecer e todo o atendimento jurídico que a equipe do IGAM pode lhe apresentar quando necessário. Quero aproveitar esse derradeiro momento que nós temos para convidá-los para os eventos que nós temos. A Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania. A quinta, dia 12, no Auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No dia 18, em Avaré. No dia 27, em Araras. No dia 17, de 12, em Pederneiras. 11, de 12, em Pederneiras. E 17, de 12, em Águas da Prata. Discutir os direitos de 46 milhões de pessoas com deficiência. Uma população maior do que Uruguai. Discutir os direitos de 9 milhões de pessoas com deficiência que vivem no Estado de São Paulo e precisam ter os seus direitos garantidos. No dia 8, agora de novembro, nós vamos estar no Auditório do Tribunal de Contas, em Araraquara. Reunindo todos os parlamentos incentivados e criados pela Uvesp. Para discutir o planejamento de 2015. Discutir o que é que nós precisamos fazer. E se você, vereador, que ainda não pertence ao parlamento, procure o parlamento da sua região. Servidor, indique ao seu vereador o parlamento da sua região. Dia 8 de novembro, estaremos lá em Araraquara, debatendo o papel de cada parlamento e, em consequência, de cada Câmara. Como saímos do momento eleitoral, eu quero terminar com uma frase que é fundamental. Dizem em política que, para ganhar uma eleição, você tem que dar o que o povo quer e não o que o povo precisa. E isso os marqueteiros fazem muito bem. No nosso caso, nós precisamos dar aquilo que vocês precisam e não, às vezes, o que você quer. O que você precisa para se tornar aquele representante que o seu munícipe, a sua cidade, sonhou um dia ter. E este papel, o VESP procura cumprir com muito rigor, com muita seriedade. Quero agradecer a todos, indistintamente, pela presença. Agradecer ao tribunal, aqui representado pela doutora Silvana, pelo apoio. E dizer que este é o primeiro de muitos eventos que nós vamos fazer com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E é ele quem diz, é importante se filiar ao VESP. As câmaras precisam cumprir o seu papel de filiação, para que o VESP possa ter armas, fôlego e instrumentos suficientes para fazer o seu trabalho, que é fundamental. Eu quero ainda um pequeno tema que eu quero abordar com vocês neste encerramento. Que é a questão da devolução dos recursos no final do ano. Nós temos ouvido frases que, às vezes, nos entristece, porque o conceito da devolução de recursos, do duodécimo, daquela sobra para a Prefeitura Municipal, vira, às vezes, um campeonato. Qual Câmara quer devolver mais? E, às vezes, se esquece da sua própria casa, da sua própria capacitação, da sua própria modernização, da instrumentalização daquilo que o vereador precisa. No afã de devolver, nós não somos contra isso, muito pelo contrário, somos a favor, até somos a favor que o dinheiro volte carimbado para a aplicação em emendas, supostamente apresentadas pelos vereadores. Mas também quero dizer que isto não é um campeonato. Devolver, sim, mas não se esquecer de dar à Câmara Municipal todo o instrumento para que ela possa se transformar de Câmara em poder legislativo. Repito, estuário da vontade popular. A casa que representa a verdadeira democracia, o poder legislativo. Bom dia a todos, bom curso e aproveitem todo o conhecimento do André. É um momento raríssimo, inédito e que vale a pena, porque o conhecimento vem logo a seguir. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença da doutora Silvana, do doutor Sebastião Miziara. E, sem dúvida nenhuma, isso é a nossa linha de trabalho dentro da União de Vereadores do Estado de São Paulo e do Tribunal de Contas. Que é melhorar, resumindo a fala dos dois, seria melhorar a qualidade e a eficiência do gasto do dinheiro público. É fundamental que nós tenhamos essa consciência. E eu tenho certeza que esse trabalho, em parceria com o Tribunal de Contas, vai cada dia mais fortalecer as câmaras municipais, como disse muito bem o doutor Sebastião Miziara. Então, amigos, nós vamos dar um intervalo para que a gente possa fazer a alteração. E vai chegar agora o doutor André, para que possa transmitir para vocês todo o seu conhecimento e que vocês aproveitem o máximo desse conhecimento. Estamos de volta para o segundo módulo, agora já com a presença do doutor André Barbi, que é diretor-presidente do IGAM, o Instituto Gama da Administração Pública. E eu tenho certeza que vocês vão poder escutar algumas ações do dia a dia de vocês nas câmaras municipais. E não pensem, não pensem que é fácil estar aqui como mediador, porque não é fácil, né? A gente treme um pouquinho, não sabe o que vai falar na hora, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo durante esse dia. E agora, doutor André, eu gostaria que pudesse estar apresentando para todos que estão hoje nos assistindo quais são os blocos hoje, todos os modos que vão ser discutidos hoje para esse momento tão importante da sua presença aqui. Bom dia a todos, servidores e vereadores que nos acompanham. Quer dizer que é um privilégio eu estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência nessa área do processo legislativo, nesta primeira e segunda aula, e de técnica legislativa na terceira aula. Quero agradecer imensamente ao Tribunal de Contas de São Paulo, por sua escola de contas, e também à União dos Vereadores do Estado de São Paulo, ao VESP, pelo convite para participar dessa aula. Nós vamos tratar na aula de hoje, que é a primeira aula do segundo módulo. Vocês podem acompanhar no slide que vai ser colocado na tela. São cinco pontos. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar com o processo legislativo previsto na Constituição Federal. Está aí colocado. Vocês podem olhar o processo legislativo na Constituição Federal de 1988. O segundo ponto da aula de hoje é a aplicação do processo legislativo no município. O terceiro ponto é a revisão da lei orgânica e do regimento interno, para que eles sejam receptores dos dispositivos constitucionais que tratam do tema. O quarto ponto da aula de hoje é o conceito de processo legislativo, os ritos processuais, como eles acontecem na sua forma de procedimentos. E, por fim, na aula de hoje, o processo legislativo e o princípio da publicidade. Eu queria dizer a todos, gostaria de dizer a todos, que não se preocupem em copiar todas as informações que serão colocadas no slide que vai aparecer na tela durante a aula de hoje, porque esses slides estão disponíveis no ambiente de aprendizado virtual da Escola de Contas do Tribunal de Contas de São Paulo. Alguns até já podem ter baixado esse arquivo e feito a impressão dos slides e quem não teve ainda essa oportunidade pode fazê-lo hoje à tarde ou amanhã, entrando, então, nesse endereço no site do Tribunal de Contas, no ambiente de aprendizagem virtual. Gostaríamos de aproveitar essa oportunidade e dizer a todos que vocês vão poder interagir com o Dr. André. Basta solicitar, quem está nos polos aí, basta solicitar o operador e entrar em contato com o Dr. André e tirar suas dúvidas no final de cada bloco. Dr. André, eu gostaria de saber se nós poderíamos já começar fazendo já a primeira apresentação do primeiro módulo que vamos ter a oportunidade de oferecer para todos os nossos participantes? Claro. Então, o primeiro tópico da aula de hoje é a análise dos artigos que a Constituição Federal tem e que se relacionam com o processo legislativo. Por que é importante entender esses artigos que a Constituição Federal coloca como raiz, como base? Porque as câmaras municipais, quando elaboram uma lei, desses artigos não podem se afastar. Sob pena de, não atendendo esses artigos da Constituição Federal, gerar um vício na elaboração da lei, no processo legislativo e esse vício, que pode ser de conteúdo ou de forma, posteriormente pode ser usado no Poder Judiciário numa ação direta de inconstitucionalidade para que o Judiciário, então, suspenda os efeitos desta lei. Então, para ter certeza que o processo de elaboração da lei é corretamente feito na Câmara Municipal, é necessário ter o conhecimento desses artigos que nós vamos agora, então, examinar. O primeiro artigo que eu quero aqui referir para vocês é o primeiro da Constituição que, no seu parágrafo único, indica que todo poder emana do povo que vai exercer esse poder por meio de seus representantes eleitos. Esse é um artigo importante porque ele coloca na Câmara Municipal a responsabilidade de exercer o poder, no nosso caso, estamos falando de elaboração de uma lei, do poder legislativo. Isso porque, sendo a Câmara a casa que recebe os representantes do povo, quando os representantes do povo se manifestam, no caso, os vereadores, votando um projeto de lei, eles expressam a voz da sociedade. Então, o poder é exercido pelos representantes eleitos. Significa que a lei, que é o exercício do poder legislativo, só pode se dar na Câmara, que é a casa legislativa. É importante que vocês percebam, o prefeito, por exemplo, no caso do Estado, o governador, a presidente da República, eles atuam em nome do governo, não atuam em nome do povo. Do povo, quem fala em nome do povo é o parlamento, é a casa legislativa. Esse é o motivo por que a lei é elaborada na casa legislativa. Não é possível ao prefeito elaborar uma lei, não é possível ao governador elaborar uma lei, ao presidente da República elaborar uma lei. Só pode, é atribuição exclusiva do Congresso, da Assembleia, da Câmara, a elaboração de uma lei, porque é ali que o povo expressa o seu sentimento por meio dos seus representantes. Essa discussão, inclusive, está na mídia esta semana, especialmente hoje, porque o Congresso Nacional está assustando os efeitos de um decreto editado pela presidenta Dilma, que é o decreto 8.243, onde se debate justamente isso. Seria o Poder Executivo, por meio de um decreto, autor de uma norma que estaria, então, retirando uma prerrogativa do legislativo, de representação da sociedade, de diálogo direto com a sociedade. Então, esse é um ponto importante. Por que a lei se dá na Câmara quanto ao seu processo elaborativo? Porque é na Câmara que nós temos, então, a representação do exercício do poder de legislar. Está aí, inclusive, a raiz do artigo 49, inciso V, da Constituição Federal, que diz que o poder legislativo pode sustar os efeitos de um decreto, de um ato normativo editado pelo Poder Executivo, que extrapole os limites da delegação legislativa ou que exorbite o poder de regulamentar, porque lei só pode ser elaborada na Casa Legislativa. Então, esse é um primeiro artigo importante que nós temos e que se relaciona com a elaboração de uma lei e que nós temos que tê-lo muito próximo de nós. Um outro artigo que eu quero aqui comentar com vocês e que também se conecta com o processo de elaboração de uma lei é o artigo 47. Esse artigo 47, ele estabelece a base, a raiz da democracia, quando nós temos na democracia o princípio de que prevalece a vontade da maioria. Então, claro, a democracia, ela não se baseia numa posição de unanimidade. O que predomina da democracia é o que pensa a maioria. Então, esse artigo 47, ele traz uma regra que para o Legislativo Municipal se aplica também, onde consta que, salvo disposição constitucional em contrário, a deliberação dos projetos de lei irá se dar, essa deliberação, por maioria de votos. Então, o que diz esse artigo 47? Que, para não ser maioria de votos para elaborar uma matéria legislativa, tem que ter na lei orgânica ou na Constituição uma indicação expressamente no sentido de determinar o quórum. Por exemplo, só para ilustrarmos isso, o artigo 29 da Constituição Federal menciona que, para alterar a lei orgânica, é necessária a maioria de dois terços de votos. Então, está dito no texto constitucional que é dois terços, observa-se esse quórum, da maioria qualificada. Outro exemplo, não consta na Constituição Federal qual é o quórum para aprovar o projeto de lei do orçamento. Se não consta na Constituição o quórum para aprovar o projeto de lei do orçamento, cai na regra geral do artigo 47. Aprova o projeto de lei do orçamento por maioria de votos. A maioria de votos, só para nós firmarmos aqui o conceito, é mais da metade dos vereadores presentes na sessão plenária. Então, uma Câmara que tenha 13 vereadores, 11 estão presentes, a maioria de votos é mais da metade de 11. Essa é a característica da regra geral do artigo 47 da Constituição Federal. Outro artigo que eu quero aqui mostrar para vocês, e que também é base de trabalho para o processo legislativo, é o artigo 59 da Constituição Federal. Esse artigo 59 da Constituição fala dos tipos de lei. Isso é importante que nós já fixemos, porque quando nós trabalhamos processo legislativo, temos que pensá-lo como um meio que nos permite a elaboração qualificada de uma lei. Lei gênero, no sentido amplo. Nós temos tipos de lei. E é essa a informação que o artigo 59 da Constituição nos traz. Quais são os tipos de lei que o processo legislativo produz? Então, nós temos sete tipos de leis admitidas na Constituição Federal. Emenda à Constituição é um tipo de lei. Lei complementar é outro tipo de lei. Lei ordinária é outro tipo de lei. Medida provisória é outro tipo de lei. Lei delegada também é uma outra espécie. Temos ainda o decreto legislativo e a resolução. Para os municípios, pontualmente aqui do Estado de São Paulo, nós temos no artigo 21 da Constituição do Estado de São Paulo, cinco tipos de leis admitidas para o processo legislativo estadual e, por consequência, para o processo legislativo municipal. No caso do município, seria a emenda à lei orgânica, que estaria em paralelo à emenda à Constituição. No município, nós dizemos emenda à lei orgânica. É um primeiro tipo. Outro tipo é a lei complementar. Um terceiro tipo é a lei ordinária, que é a lei comum. Depois temos o decreto legislativo e temos a resolução. A lei complementar é indicada na lei orgânica. Qual matéria é tratada como lei complementar? Quem responde isso é a lei orgânica de cada município. A lei ordinária é a lei comum. É a lei que é tratada no dia a dia da administração pública e no cotidiano das pessoas. Ela se dá em maior número. Lei ordinária. O decreto legislativo trata daqueles assuntos que são de competência exclusiva da Câmara, mas que geram efeito externo. Por exemplo, o julgamento de contas que o prefeito anualmente deve prestar. Este julgamento de contas se dá após a análise das contas pelo Tribunal de Contas do Estado, que emite um parecer prévio que é encaminhado à Câmara. A Câmara tem que deliberar esse parecer prévio. É prerrogativa da Câmara trabalhar esse assunto, julgar as contas do prefeito. E o resultado desse julgamento de contas a Câmara expressa por um decreto legislativo. É um assunto, portanto, que é exclusivo da Câmara, mas que gera um efeito externo, porque a consequência da reprovação de contas do prefeito na Câmara é a ineligibilidade, é um efeito externo. E, por fim, o último tipo é a resolução. Resolução trata também de um assunto da Câmara, exclusivo da Câmara, mas com efeito interno. O regimento é um exemplo típico de resolução. O regimento é elaborado por um projeto de resolução que é aprovado na Câmara, mas os efeitos do regimento se operam no ambiente da própria Câmara Municipal. Então, notem, não tem para o processo legislativo municipal a medida provisória e não tem a lei delegada no Estado de São Paulo, porque essas duas espécies de lei não constam no artigo 21 da Constituição Paulista. Então, aqui no município de São Paulo, nos municípios de São Paulo, a gente não emite, não é possível a emissão de uma medida provisória pelo prefeito ou a edição de uma lei delegada pela Câmara Municipal. Outro artigo importante que nós também temos que comentar e que se conecta com o processo legislativo na Constituição Federal é o artigo 60. Esse artigo 60 da Constituição Federal, ele fala que a alteração na Constituição Federal, por ser a lei matriz e todo o sistema de normas, exige um rito próprio, um rito especial, duas votações, um quórum mais alto de deliberação. Esse artigo 60 da Constituição, ele também entra em contato com o artigo 29, que no ambiente do município nós não falamos Constituição, falamos lei orgânica. E esse artigo 29 prevê para alteração na lei orgânica, quórum de dois terços, que é qualificado, duas votações e um rito próprio que nós vamos examinar na segunda aula aqui, quando nós trabalharemos como se dá os procedimentos, cada etapa na formação de cada tipo de lei. Também quero aqui destacar para vocês um outro artigo da Constituição, que é o artigo 61. Esse artigo 61 da Constituição Federal, ele reserva a iniciativa de determinadas matérias para a apresentação de projeto de lei ao Poder Executivo. Inclusive, esse artigo 61, ele é motivo de uma certa frustração de muitos vereadores no início do mandato, porque é normal o vereador, ao iniciar o seu mandato, apresentar projetos de lei que são matérias reservadas ao prefeito. Então, o projeto de lei que o prefeito propõe, ele trata de um assunto que se relaciona à governabilidade do município. E aí, esse artigo 61 indica que não, as matérias que estão conectadas com a governabilidade do município são a iniciativa desses projetos colocadas sob a responsabilidade do prefeito. Então, isso é importante também, e o processo legislativo do município precisa recepcionar essa orientação. Temos ainda um outro artigo, que é o artigo 63, fala das emendas parlamentares. Esse artigo 63, ele permite que o vereador faça a emenda, mas a emenda que o vereador apresenta, ela tem que aderir ao tema do projeto de lei em tramitação. É preciso que nós pensemos sempre a partir da seguinte lógica, o projeto de lei é o principal, a emenda é a acessória. Portanto, a emenda, ela só vai ser possível num primeiro momento se o tema que ela trata se relaciona, se identifica com o tema tratado no projeto de lei. Além disso, tem outras restrições para apresentação de emenda. Quando o vereador propõe uma emenda, esta emenda, se for algum projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, não pode gerar despesa esta emenda proposta pelo vereador. E também uma outra característica que tem que ser observada, a emenda que o vereador produza o projeto de lei apresentado pelo prefeito, não pode desconfigurar o projeto de lei. Nesse caso, ou o vereador aprova o projeto como o Executivo encaminhou, ou o vereador rejeita o projeto, mas ele manejar o conteúdo por uma emenda, alterando, desconfigurando o projeto, isso é uma hipótese não admitida na Constituição Federal. Então, nós temos aí o artigo 63, outro artigo, o artigo 64 da Constituição Federal. Esse artigo 64 da Constituição Federal trata do chamado regime de urgência. Nós vamos falar um pouquinho mais de regime de urgência adiante em um outro slide, e eu vou ter oportunidade de explicar para vocês como se dá o regime de urgência. Mas é importante aqui marcar para vocês que ele tem previsão constitucional, o regime de urgência. A questão é como se interpreta isso, que muitas vezes, na prática, é equivocada. A interpretação, mas tem sustentação constitucional, o regime de urgência. Outro artigo, que também é importante para o processo legislativo, é o artigo 66 da Constituição. Esse artigo 66 fala da participação do prefeito no processo de elaboração da lei, do governador, do presidente da República. Esse artigo 66 admite, por exemplo, que o prefeito discorde do projeto de lei aprovado na Câmara, ou de todo o texto do projeto de lei, aí seria um veto total, ou de parte do texto do projeto de lei, seria, então, o veto parcial. No entanto, é importante aqui mencionar a todos que o poder que o prefeito tem para vetar não encerra a discussão elaborativa da lei. O veto do prefeito, quando realizado, precisa ser motivado, por escrito. As razões devem acompanhar a comunicação do veto e cabe à Câmara verificar se essas razões são consistentes e se a Câmara concorda com as razões trazidas pelo prefeito para que ele justificasse a sua discordância quanto ao projeto aprovado. E é possível, diz esse artigo 66, inclusive, que a Câmara não concorde com as razões de veto apresentadas pelo prefeito e derrube o veto do prefeito por maioria absoluta. Esse é um outro tipo de quórum. Eu falei para vocês, quando expliquei o artigo 47, que a regra geral é quórum da maioria simples. Maioria simples, mais da metade dos vereadores presentes na sessão plenária. Agora, eu estou falando do quórum da maioria absoluta. É um segundo quórum. Este quórum da maioria absoluta se diferencia do quórum da maioria simples. Por quê? Porque, neste segundo caso, da maioria absoluta, é mais da metade dos vereadores que compõem a Câmara, independente do quantos estejam na sessão plenária. Então, naquele exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, uma Câmara com 13 vereadores, 11 estão presentes, maioria absoluta é mais da metade de 13, não de 11. Então, para derrubar o veto, nós vamos precisar a maioria absoluta. Isso é regra do artigo 66, e a lei orgânica do município tem que recepcionar essa regra. Por isso que é importante esse artigo também para a compreensão do processo de elaboração de uma lei. O artigo 67 da Constituição traz a irrepetibilidade da matéria rejeitada. Diz esse artigo 67, todo projeto de lei que é rejeitado numa sessão legislativa só pode ser reapresentado na sessão legislativa subsequente. Importante não confundir sessão legislativa com legislatura. Legislatura são os quatro anos do mandato. sessão legislativa, o período anual de funcionamento da Câmara. Então, estamos na sessão legislativa de 2014, que é a terceira sessão legislativa da atual legislatura. Se um projeto de lei é rejeitado nesta sessão legislativa, ele vai poder ser representado só na próxima sessão legislativa, que é 2015. Então, esse artigo, ele traz essa regra, é importante também recepcioná-la no âmbito do município. O artigo 69 também é uma matéria que interessa muito para o processo legislativo, porque ela estabelece o quórum para aprovação de lei complementar, que é o quórum da maioria absoluta de votos. É o mesmo quórum que eu tratei aqui com vocês quando eu expliquei a derrubada do veto. Quero reforçar uma informação aqui já dada também, as matérias que são objeto de lei complementar constam especificamente na lei orgânica. Então, nós temos normalmente como lei complementar o plano diretor do município, o estatuto, que é o regime jurídico do servidor, os códigos, código de obras, código de posturas, código de limpeza urbana, temos o código tributário. Então, normalmente são leis de maior complexidade social, de maior repercussão, com uma envergadura técnica maior, então elas são elevadas à condição de lei complementar, por isso o quórum é o da maioria absoluta. Está ali no artigo 69 da Constituição Federal. E quero, por fim, ressaltar o artigo 29 da Constituição, porque esse artigo 29 da Constituição diz que cada município tem que elaborar a sua lei orgânica. A lei orgânica vai trabalhar a partir dos princípios e preceitos das Constituições Federal e Estadual toda a mecânica que envolve, no nosso caso, da nossa aula, o processo legislativo. Então, é importante que nós verifiquemos também o processo legislativo na lei orgânica do município. Então, esses são os artigos que a Constituição trabalha e que nos indicam como se elabora uma lei corretamente. Nós podemos dizer, inclusive o Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido, já tem várias decisões que são trabalhadas nesse sentido, que esses artigos aqui referidos são uma matriz para a elaboração de uma lei e se aplicam simetricamente aos estados e aos municípios. Eu não posso, portanto, me distanciar desses artigos constitucionais. É um equívoco, por exemplo, e pode ser declarado inconstitucional. A lei orgânica prevê no município que a derrubada do veto vai se dar por maioria de dois terços dos vereadores. Porque a Constituição tem essa matriz, que é o artigo 66, que diz que para derrubar o veto é maioria absoluta. Então, nós não podemos divergir da Constituição nesse sentido. Então, essas decisões do Supremo Tribunal Federal e no material que nós disponibilizamos para vocês, que eu repito, está lá no ambiente virtual de aprendizagem no site do Tribunal de Contas do Estado, na Escola de Contas, indica ali, inclusive, decisões nesse sentido, da aplicação, da simetria, do princípio da simetria para esses artigos que são referências para a elaboração da lei no processo legislativo. É importante, né, Marinho, agora, trabalhando o encerramento desse tópico, que nós lembremos a todos que eles podem formular perguntas, não é? Isso. Inclusive, doutor André, eu gostaria, sim, na verdade, a gente tem recebido muitas demandas das câmaras municipais que são filiadas da Uvesp, no sentido de todos esses tópicos, né, da sua colocação aí, que é o dia a dia da Câmara Municipal, do funcionamento ali, da sessão, né, de todo o processo legislativo real. E eu sinto, na verdade, que nós precisamos, e aí eu queria, né, ver a possibilidade da sua colocação, eu sinto que é fundamental, então, que todos os servidores, que todos os vereadores tenham conhecimento da sua lei orgânica, do seu regimento interno, da Constituição Federal, da lei de responsabilidade fiscal, porque são peças principais nesse contexto de uma boa atuação, né, e de qualidade das câmaras municipais. E a gente sente essa dificuldade, né, de algumas câmaras, justamente, se é dois terços, se é maioria absoluta, né, a lei orgânica, geralmente, ela não está atualizada, o regimento interno não está atualizado, né, as leis, né, vamos dar um exemplo, tem casas legislativas que tem aí 3 mil, 5 mil leis, né, que, na verdade, são leis que são inconstitucionais, né, que não são as leis consolidadas, na verdade, as pessoas não conhecem as leis do seu município, a sociedade não conhece as leis dos seus municípios, e aí, é a importância dessas suas, das suas colocações, que eu acho que está na hora da gente começar a ter um olhar diferenciado, né, nesses artigos tão importantes da Constituição, para que a gente possa fazer um bom mandato, ter uma ação mais concreta das câmaras municipais, o que é que você pode dizer? É importante isso, agora eu vou, na retomada do tema, falar justamente sobre a lei orgânica e o regimento interno, quais são, diante do princípio da simetria, as observações que têm que ser levadas em conta para o regimento interno e a lei orgânica absorver esses princípios constitucionais. então essa é a sequência da aula, nós vamos agora adiante e eu vou explicar isso para vocês. Eu só quero, então, combinar com todos, a partir de 11h30, alguma coisa assim, a gente vai abrir para as perguntas e aí nós vamos ter a oportunidade de fazer uma troca de informações e aí nós podemos, eu peço que vocês anotem a dúvida que possa ter surgido nessa primeira exposição dos artigos que foram aqui colocados e aí, na sequência, a gente vai, então, trocar a palavra e vocês vão trazer aí as dúvidas e a gente vai poder, então, respondê-las orientando mais para a parte prática de vocês. Também por e-mail é possível encaminhar a dúvida para que a gente aqui possa trabalhá-la na sequência da aula. Então, agora, justamente em função do que o Marinho abordou, eu quero explicar para vocês como esses artigos da Constituição Federal devem ser recepcionados na lei orgânica e no regimento interno. A primeira informação que eu quero passar para vocês, ela reside justamente no artigo 29 da Constituição quando ele diz que a lei orgânica do município precisa observar os princípios e preceitos das Constituições Federal e Estadual. Então, essa orientação do artigo 29 da Constituição Federal que, como eu falei para vocês, já está reafirmada no Supremo Tribunal Federal, ela estabelece que tudo aquilo que é dito na Constituição Federal, na Constituição Estadual sobre o processo legislativo tem que constar também na lei orgânica municipal. Nós dizemos, então, que há aí uma conexão entre esses conteúdos. E é importante, e aqui vai um recado que deve ser observado com muita atenção por todas as câmaras municipais, que haja conferência na lei orgânica desses dispositivos. É muito frequente nós encontrarmos lei orgânica de município defasada no ponto de vista do seu conteúdo, do ponto de vista do seu conteúdo. Nós temos três eixos que podem gerar a defasagem de uma lei orgânica. O primeiro eixo que pode gerar a defasagem de uma lei orgânica perante a Constituição do Estado e a Constituição Federal é as alterações que a Constituição Federal recebe. Nós temos várias emendas constitucionais e, na medida que a emenda constitucional é produzida no âmbito federal, nós temos que verificar a consequência dessa emenda à Constituição Federal na lei orgânica. Por exemplo, no ano passado, em novembro, foi elaborada, promulgada, a emenda constitucional número 76. Essa emenda constitucional número 76 estabeleceu que a deliberação do veto se dá de forma aberta, como era antes da emenda constitucional 76. Deliberava-se o veto por escrutínio secreto. Essa emenda constitucional 76, que é de novembro do ano passado, ela alterou o texto do artigo 66 e, no lugar de escrutínio secreto, retirou a palavra escrutínio secreto. Significa que a votação do veto, portanto, agora é aberta. Isso significa que, se eu não mudar a minha lei orgânica para recepcionar essa mudança da emenda constitucional 76, a minha lei orgânica vai se defasar. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que considerar quando nós trabalhamos a recepção dos artigos da Constituição Federal na lei orgânica. A segunda linha que pode gerar uma defasagem na lei orgânica é a jurisprudência. Temos que também ficar atento à jurisprudência na medida que os tribunais, Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso do Estado de São Paulo, Supremo Tribunal Federal, forem editando decisões, produzindo decisões, jurisprudências que se relacionam ao processo legislativo, eu preciso olhar para ver se a minha lei orgânica não se descontextualizou. Por exemplo, nós temos julgados aí que indicam que não é possível a lei orgânica prever que se um projeto de lei receber parecer desfavorável de todas as comissões, ele vai ser rejeitado, porque as comissões não podem rejeitar um projeto de lei. Aprovar um projeto ou rejeitar um projeto é matéria privativa do plenário da Câmara, não das comissões. Então, isso já foi indicado, é inconstitucional, a jurisprudência já sinaliza nesse sentido. Agora, é possível, por exemplo, eu, na minha lei orgânica, estabelecer um artigo dizendo que se o parecer é desfavorável de todas as comissões, a matéria vai ser, então, arquivada, porque arquivar é diferente de rejeitar. Então, nós temos aí uma orientação jurisprudencial a ser observada. Ficar atento à jurisprudência é importante. E uma terceira linha que pode gerar defasagem na lei orgânica é o contexto da Câmara. Nós tivemos, por exemplo, câmaras municipais que aumentaram o número de vereadores e com o aumento do número de vereadores, nós precisamos olhar o contexto que envolve a lei orgânica e o regimento interno para ver se isso não gerou uma defasagem. Câmaras com 11 vereadores agora estão trabalhando com 21, com 23 vereadores. Outro detalhe da lei orgânica que é contextual e que muitas vezes a lei orgânica está defasada e que é atribuição dos vereadores olhar para isso com uma atenção enorme é os capítulos que tratam das políticas públicas, por exemplo. Nós temos hoje municípios que se sustentam estruturalmente e estrategicamente em cima da agricultura e tu abre a lei orgânica desse município no capítulo da agricultura não tem nada ali indicado sobre diretrizes para o desenvolvimento do setor primário na área da agricultura. Tem outros municípios que se sustentam na área de turismo, tu abre a lei orgânica e aquele capítulo de turismo está completamente fora da realidade daquele município quando é na prática um dos fatores de maior importância social do município, econômica, política e assim por diante. Então, esse eixo contextual é importante, as leis orgânicas é importante lembrarmos aqui, é relevante lembrarmos aqui, elas são de 1990. A realidade do Brasil e dos municípios em 1990, em abril de 1990 que é quando a lei orgânica foi promulgada era uma, em 2014 a realidade é outra. Então, contextualmente a lei orgânica precisa ser atualizada para que ela possa autenticar a realidade do município, legitimar a produção, desenvolvimento, a estrutura do município naquilo que lhe cabe a parte de organização que é o poder local. Então, esses artigos do processo legislativo precisam constar na lei orgânica e precisam estar atualizados para que a lei orgânica cumpra o seu papel nesse contexto. E tem também o Marinho falado, eu quero aqui referir para vocês, o regimento interno. O regimento interno da Câmara, ele precisa estar alinhado com a lei orgânica. Várias e várias vezes nós escutamos relatos de servidores de câmaras e de vereadores dizendo, meu regimento interno sobre esse assunto diz uma coisa, a lei orgânica diz outra. Não pode o regimento dizer algo diferente da lei orgânica, é necessário aí que nós tenhamos um alinhamento do regimento interno com a lei orgânica. E o regimento interno vai recepcionar os dispositivos, então, que tratam da estrutura constitucional do processo legislativo. vejam, a lei orgânica, ela não vai dizer, por exemplo, quantas comissões a Câmara tem. Isso é o regimento interno da Câmara que vai adaptar a estrutura funcional da Câmara para poder dar aplicabilidade a esses artigos constitucionais. Mas o primeiro ponto é alinhar o regimento com a lei orgânica. Até por isso, eu tenho feito sempre esse comentário nos lugares que eu tenho oportunidade de abordar essa matéria, nas câmaras, nos parlamentos, quando se tem a defasagem da lei orgânica e do regimento interno, é muito importante fazer a atualização dessas duas normas. Primeiro a lei orgânica, depois o regimento interno, para evitar justamente que surjam colisões de conteúdo entre uma e outra. E é responsabilidade da Câmara Municipal atualizar essas duas matérias, lei orgânica e regimento interno. sempre lembrando, não podemos fazer uma nova lei orgânica, nós temos que atualizar a lei orgânica que nós temos. Nova lei orgânica só quando tiver uma nova Constituição com poderes originários estabelecidos para essa finalidade. Então, lei orgânica, o que nos cabe? O que cabe à Câmara Municipal atualizar o seu conteúdo para corrigir as defasagens, tanto do ponto de vista da Constituição como da jurisprudência, como contextual. o regimento interno, este sim, a Câmara pode, se ela chegar à conclusão de que a defasagem é enorme, que é muito mais fácil fazer um novo regimento do que corrigir todo o regimento que temos hoje, então aí é possível a elaboração do novo regimento. Mas esse é um desafio de qualidade das Câmaras, que é atualizar a lei orgânica e atualizar o seu regimento interno. É, André, então eu acho que o importante depois dessa sua fala aí é que a gente possa solicitar a todos os presentes que verifiquem nas suas Câmaras Municipais se a lei orgânica, se o regimento interno realmente estão atualizados. Porque tem muitas Câmaras que dizem que estão atualizados e na verdade pelas suas colocações eu acho que tem muito mais coisas aí que precisam ser vistas, observadas no regimento interno e na lei orgânica. André. Marinho, só me dá licença um pouquinho porque eu quero aproveitar a oportunidade pela colocação que tu fazes de que a nossa experiência, a minha experiência, a experiência do IGAM aqui na Uvesp, a gente observa isso, em determinadas Câmaras Municipais o problema realmente é a defasagem do regimento interno. Mas tem Câmaras Municipais que o problema é o não cumprimento do regimento interno. Eu já tive oportunidades de me reunir com vereadores para examinar o regimento porque os vereadores fazendo o curso eles falam mas André, a gente não faz esse trabalho que as comissões têm que fazer que nós vamos ver na segunda aula, dia 13. Isso aí não é como tu explica aí não é o que acontece na prática na nossa Câmara. Então nós fomos estudar o regimento interno e o que a gente constatou é que o regimento interno estava correto, ele previa tudo aquilo que estava sendo explicado. O que acontecia é que na prática isso não era observado pelos vereadores. Então em determinadas Câmaras realmente é necessário e é fundamental fazer a atualização do regimento interno. mas também tem que olhar se os procedimentos habituais que a Câmara adota estão previstos no regimento interno se o regimento interno é cumprido porque tem muitas Câmaras que vão repetindo práticas há vários anos que não estão respaldadas no regimento interno. Então às vezes o problema é o regimento às vezes o problema é não cumprir o regimento interno. Inclusive em cima das comissões a sua colocação é fundamental para quando manda o prefeito em urgência. Geralmente não é passado pelas comissões. No regimento interno ele fala que tem que ser passado pelas comissões e naquele afã naquela pressa de atender a solicitação do prefeito acaba que pula essa etapa que é fundamental. Eu acredito que você também vai estar falando sobre esse assunto. Nós vamos abordar sim esse assunto esse assunto ele é pertinente e ele muitas vezes não é não tem o tratamento correto a partir da interpretação constitucional. Nós vamos um pouco falar do regime de urgência hoje quando examinarmos os tipos de processo e vamos aprofundar isso na aula do dia 13 sim. Na sequência então eu gostaria agora no próximo tópico de tratar com vocês sobre o conceito de processo legislativo. Antes André eu gostaria tem um participante de Apiaí que ele pede a palavra que ele gostaria de tirar algumas dúvidas. Então seja bem-vindo Apiaí pode fazer uso da palavra. Bom dia Marinho bom dia professor André bom dia a todos os vereadores vereadoras servidores e servidoras sou Samuel vereador em Apiaí e quero parabenizar o VESP pelo trabalho que está fazendo diretamente ao Tribunal de Contas e quero fazer algumas colocações algumas perguntas primeiro professor o que efetivamente desconfigura o projeto do executivo quanto a emendas feitas ao PPA LDO e LOA uma segunda pergunta é o remanejamento parcial do recurso não sendo aqueles constitucionais desconfigura também quando se faz uma emenda a Câmara que possui uma legislação sobre orçamento impositivo como proceder com relação às emendas parlamentares são essas três colocações para que o professor nos ajude a é um esclarecimento maior Obrigado Gostaria é um prazer vereador Samuel é o nosso presidente do parlamento da região de Itapeva um abraço a todos aí que estão participando do nosso evento do nosso curso doutor André como nós podemos ajudar o vereador Samuel Samuel obrigado pela pergunta e ela vai nos permitir explicar o processo legislativo especial eu quero combinar contigo e com todos de nós aprofundarmos esse ponto na aula do dia 13 que pela programação que nós temos de conteúdo nós vamos no dia 13 ver os tipos de processo legislativo que são considerados especiais e aí tem a tramitação do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentária e da própria lei do orçamento mas eu te antecipo porque é importante que essa resposta já seja dada que quem determina o balizamento para apresentação de emendas ao projeto de lei do plano plurianual projeto de lei de diretrizes e projeto de lei do orçamento é o artigo 166 da Constituição Federal e estas leis que tratam de políticas públicas elas são consideradas de grande impacto de grande repercussão social então são leis que exigem no seu processo elaborativo inclusive audiências públicas e a participação da sociedade tanto no seu momento de elaboração e isso se dá quando o poder executivo constrói os projetos como no seu momento de discussão e isso se dá na Câmara através da comissão de orçamento da Câmara Municipal então nesses dois momentos que é a fase de elaboração quanto na fase de discussão do plano plurianual da lei de diretrizes e da lei orçamentária tem que ter as audiências públicas e tem que abrir com a sociedade um diálogo para receber sugestões e como esse projeto de lei que é encaminhado pelo prefeito do plano plurianual da lei de diretrizes e da lei orçamentária não é definitivo por isso ele passa na Câmara a Câmara pode fazer intervenção nessas matérias através de emendas parlamentares e esse artigo 166 da Constituição no parágrafo segundo e no parágrafo terceiro ele diz quais são os requisitos para o vereador propor emendas a essas três leis por exemplo uma das condições para o vereador apresentar emenda é que haja compatibilidade do conteúdo da emenda com a lei de diretrizes e com a lei do plano plurianual outro que indique recursos que possam dar sustentação para a despesa que vai ser gerada através da emenda proposta pelo vereador porque não dá para propor uma emenda gerando despesa ao projeto de lei do orçamento ou das diretrizes ou do plano plurianual sem que sinalize de onde qual é a origem de onde vai sair essa despesa e não pode anular a despesa relacionada ao pagamento de dívida e não pode anular a despesa relacionada a área de pessoal a recursos da dívida e a pagamento de servidor público folha de pagamento então são requisitos que o artigo 166 estabelece sobre a questão de essas emendas ganhar esse caráter impositivo que o congresso nacional está discutindo também na mídia essa semana retornou essa temática isso é algo que está em maturação hoje não existe a condição de a emenda parlamentar ser exigida na execução orçamentária assim como o próprio orçamento tem variáveis que interferem na sua execução então isso é algo que ainda está em maturação hoje concretamente não existe essa característica de imposição à execução orçamentária e às emendas parlamentares mas eu antecipei só um pouco eu não quero aqui esgotar todo esse assunto porque até para entender melhor esse assunto nós vamos ter que caminhar um pouco mais na matéria vamos ver o conceito de processo legislativo os tipos de processo legislativo e aí vereador Samuel se for possível na aula do dia 13 o senhor nos acompanhar o que vai ser um privilégio eu vou ter oportunidade até de trazer mais concretamente informações sobre essa temática é o doutor André eu acho assim eu acho que a colocação do foi muito importante porque essa emenda é impositiva eu acho que a gente nós vamos conseguir fazer com a quebra um pouco dessa quebra desse jogo político dessa toma lá da cá vamos colocar assim então eu tenho certeza que isso vai vai contribuir bastante por isso que eu acho que nós temos que nos aprofundar mais nesse tema porque é um tema muito importante não somente para as câmaras municipais mas principalmente para toda a sociedade no sentido de transparência que é isso que nós estamos buscando a todo momento eu tenho certeza que essa essa demanda aí essa posição do vereador foi muito importante para que a gente possa através dos nossos advogados e do seu trabalho a gente começar a conhecer melhor esse trabalho e melhorar as câmaras municipais nesse sentido e a sociedade ganhar com isso até porque é importante que nós aqui marquemos o Brasil está num processo de evolução da sua democracia das suas instituições e da percepção do exercício da cidadania nós tivemos um momento no Brasil no início dos anos de 1990 que as leis do plano plurianual lei de diretriz e a lei do orçamento eram peças estruturadas em cima de intenções meras intenções era muito mais posicionada no campo da ficção inclusive vocês puderam acompanhar no primeiro módulo desse curso isso foi muito trabalhado pelos técnicos do tribunal de contas onde houve uma sinalização muito clara da necessidade de um planejamento efetivo eficaz e eficiente na construção das políticas públicas gerando a transparência nesse processo legislativo orçamentário mas na aula do dia 13 a gente vai dedicar um bom tempo justamente a isso a compreensão destas leis até porque nós precisamos como eu já falei antes passar para vocês algumas informações ainda adicionais para compreender primeiro o processo legislativo como um todo para depois compreender os ritos especiais do processo legislativo onde se situa então a construção da lei do plano plurianual das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual doutor André eu gostaria da gente aproveitar esse momento que está tão já todo mundo já no mesmo foco na mesma linha de trabalho aqui junto com a gente vamos dar continuidade a essa apresentação para que a gente possa seguir a sua apresentação e mostrar para eles todo o trabalho em decorrer do que você já colocou aqui para a gente para dar continuidade dos trabalhos vamos deixar o intervalo para frente um pouquinho e vamos dar continuidade a esse trabalho então agora o que eu quero mostrar a todos é o conceito de processo legislativo macro como é que nós enxergamos o processo legislativo e até como nós podemos explicar para a sociedade o processo legislativo então o processo legislativo é um movimento que o Estado realiza vamos pensar assim Estado nação o Estado nação é composto por um povo por um governo e por um território então é um movimento que o Estado realiza por seus elementos dinâmicos elementos constitutivos dinâmicos que é a sociedade e o governo visando a elaboração de leis leis no sentido genérico como eu falei aqui pode ser uma emenda à lei orgânica pode ser uma lei complementar uma lei ordinária pode ser um decreto legislativo uma resolução esse movimento que o Estado realiza por suas unidades federativas isso é muito importante que nós entendamos porque cada unidade federativa com base no artigo 18 da Constituição Federal tem autonomia para atuar na sua área de competência então nós temos fontes legislativas nós temos a lei que é federal temos a lei que é estadual temos a lei que é municipal temos a lei distrital que é lei do Distrito Federal então nós temos fontes legislativas então o processo legislativo é um movimento que o Estado realiza por suas unidades federativas visando a elaboração de uma lei e esta lei ela tem que ter ou a finalidade de qualificar as relações comunitárias ou esta lei ela tem que cumprir o papel de produzir segurança jurídica ou esta lei deve disciplinar a atuação de governo ou ela deve legitimar as políticas públicas ou ela deve gerar a efetivação dos direitos fundamentais então este é o papel da lei ela tem que primeiro qualificar as relações comunitárias o que isso significa que tem que ser uma lei que tenha um conteúdo que melhore as relações individuais as relações institucionais as relações sociais que agregue valor à sociedade ou a lei ela tem que ser clara no seu conteúdo para não deixar as pessoas em dúvida o que pode o que não pode ela tem que produzir segurança jurídica até porque o artigo 5º da constituição ele indica no inciso 2 que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei então a lei tem que ser clara objetiva concisa com qualidade técnica de forma e de conteúdo também a lei tem que disciplinar a atuação de governo por isso que até mesmo a criação de um cargo na prefeitura tem que ser por projeto de lei o prefeito quer criar 10 cargos quer criar uma secretaria quer criar um fundo ele precisa encaminhar o projeto de lei para a câmara porque também consta na constituição no artigo 37 como princípio da administração pública só é possível ao governo agir conforme a lei então para ter uma secretaria para ter um cargo para ter uma estrutura um ambiente funcional operacional administrativo tem que ter lei que autorize que tamanho a prefeitura do município terá o tamanho que a lei determina e a lei elaborada na câmara então também para definir a atuação de governo esse é um dos papéis da lei legitimar políticas públicas o vereador Samuel estava falando disso quando citou o plano por anual a lei de diretriz e a lei orçamentária cabe ao prefeito propor o projeto dessas leis mas quem define é a câmara quem bate o martelo e diz o investimento na saúde é de tanto o investimento na educação é de tanto claro que tem os mínimos constitucionais da saúde e da educação saúde no mínimo 15% educação no mínimo 25% está lá no artigo 212 da constituição e na emenda constitucional 29 mas quanto vai ser aplicado em estrutura urbana pavimentação quanto vai ser aplicado na cultura são políticas públicas infraestrutura na parte relacionada a saneamento básico tudo isso se relaciona a políticas públicas e tem que haver a legitimação da lei por isso o plano por anual a lei de diretriz e a lei orçamentária não é um decreto do prefeito é uma lei aprovada na câmara e também a lei tem que efetivar direitos fundamentais nós temos na legislação federal direitos fundamentais que decorrem da constituição federal e é preciso concretizá-los no ambiente do município o estatuto do idoso o estatuto da criança do adolescente o estatuto da cidade então tem várias normas aí federais que tratam de direitos fundamentais acessibilidade e que precisam se concretizar no ambiente do município então a lei tem que cumprir esse papel então vejam que nós na verdade ao legislarmos não podemos trabalhar com a ideia de poder legislar cabe ao vereador o dever não de legislar de qualquer jeito mas de bem legislar porque quando o vereador edita uma norma quando a câmara municipal produz uma lei a câmara está interferindo na vida das pessoas através da edição de um ato normativo e a câmara o legislador isso vale para o estado a assembleia legislativa o legislador federal não tem o direito de intervir na vida das pessoas se não for para melhorar a vida das pessoas através de uma lei qualificada fazer lei de qualquer jeito é desrespeitar a cidadania então é necessário que haja atenção por quê? porque quando nós trabalhamos com a elaboração de uma lei nós estamos trabalhando com o conteúdo humano com a vida das pessoas com o destino das pessoas com a convivência com o conforto social das pessoas com a garantia de materializar direitos que são fundamentais para agregar tamanho entre aspas para agregar valor àquilo que é colocado no artigo primeiro da constituição que é a dignidade da pessoa humana nós podemos então com base nisso dizer que existem repercussões jurídicas do conceito de processo legislativo e que existem também repercussões sociológicas do conceito de processo legislativo juridicamente o que nós podemos trabalhar sobre processo legislativo tendo em conta o que foi até aqui explicado que é um conjunto coordenado de disposições que disciplinam os procedimentos a serem obedecidos pelos órgãos competentes poder legislativo e poder executivo na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria constituição de todo esse conceito é importante a palavra disciplina os procedimentos disciplina significa juridicamente dizer que as fases de elaboração de uma lei que são construídas a partir dos artigos que a constituição determina como matriz e que nós vimos na primeira parte desta aula eles precisam ser atendidos eu não posso porque juridicamente isso não é viável não atender as fases elaborativas de uma lei vejam é importante que isso seja marcado para todos decorre juridicamente do conceito do processo legislativo a indisponibilidade das suas fases não pode a câmara municipal ao elaborar uma lei não cumprir todas as etapas que a constituição federal determina nem mesmo por autorização do plenário por exemplo eu já vi muitas câmaras municipais o presidente propor aos vereadores em plenário que em razão do projeto estar tramitando em regime de urgência se os vereadores concordam então em dispensar o parecer das comissões esta proposta que o presidente da câmara faz para os vereadores em sessão plenária ela é uma proposta que colide com a constituição federal seria a mesma coisa que o presidente propor senhores vereadores senhoras vereadoras vossas excelências concordam que nós descumpramos a constituição para elaborar essa lei é a mesma proposta e não é possível que isso seja feito alguém pode dizer assim André mas o plenário não tem soberania na câmara princípio da soberania do plenário nós temos que entender o princípio da soberania do plenário colocando o plenário como sendo aquele que detém o maior grau de poder dentro da câmara por exemplo eu posso recorrer de uma decisão do presidente da câmara para o plenário e o que o plenário decidir está decidido por quê? porque o plenário tem soberania no entanto essa soberania do plenário não pode ser confundida com a possibilidade de o plenário descumprir a constituição federal ou descumprir o regimento interno se o plenário concordando em dispensar o parecer das comissões na tramitação de um projeto de lei proceder desta forma vai gerar um vício e não pode no judiciário posteriormente numa ação direta de inconstitucionalidade quando a câmara tem que prestar esclarecimentos ao tribunal de justiça sobre a tramitação do projeto sustentar de que o plenário autorizou a dispensa dos pareceres porque não pode o plenário autorizar algo que a constituição não permite então essa é uma regra importante e decorre da repercussão jurídica do conceito de processo legislativo vejam o plenário da câmara não é competente para criar exceções ao regimento interno e a lei orgânica eu vou repetir porque isso é importante o plenário da câmara não é competente para criar exceções ao regimento interno e a lei orgânica da câmara não significa não pode não é cabível que o plenário abra essa janela admita uma exceção a lei orgânica se isso fosse possível a segurança jurídica que é necessária para o fortalecimento das instituições cairia por terra agora tem que cuidar o que nós já comentamos aqui o Marinho provocou essa situação com uma intervenção importante se o regimento está defasado não dá para ficar descumprindo o regimento tem que atualizar o regimento interno e se a lei orgânica está defasada não dá para ficar descumprindo a lei orgânica tem que atualizar a lei orgânica então esse cuidado é importante que nós tenhamos esse é o efeito jurídico do conceito de processo legislativo mas eu disse que não é só uma repercussão que o conceito de processo legislativo tem essa é uma delas que é o efeito jurídico que gera a indisponibilidade e que gera então a necessidade de atender a todas as fases elaborativas mas tem também uma repercussão sociológica que dialoga diretamente com o conceito do processo legislativo porque como a lei eu falei para vocês ela se relaciona com o conteúdo humano a lei ela produz os seus efeitos e os seus efeitos se instalam na sociedade toda vez que a própria sociedade sentir a necessidade de que uma lei seja produzida a sociedade vai se manifestar ela vai se mover e isso nós estamos notando que no Brasil está acontecendo a atenção da sociedade para a omissão legislativa não é possível que o legislativo fique distante do que a sociedade pensa então é importante porque se o legislativo não age muitas vezes a sociedade se manifesta nesse sentido e aí interfere na própria produção da norma vejam dois exemplos aqui para ilustrar para vocês a lei da ficha limpa a lei complementar federal número 135 ela acabou sendo aprovada no congresso nacional em razão de impulsos sociais em razão de manifestações da sociedade a própria emenda constitucional 76 que derrubou o voto secreto na votação dos parlamentos também foi resultado dos movimentos sociais de junho do ano passado quando o Brasil viveu aquela experiência na copa das confederações veja essa matéria a emenda constitucional número 76 estava no congresso há vários anos parada foi um impulso que a sociedade deu no processo legislativo e que colocou o congresso nacional diante da necessidade de editar essa norma então nós temos aí repercussões que são jurídicas como eu já expliquei antes mas também temos que considerar o processo legislativo dentro do próprio contexto social onde envolve o querer social as manifestações sociais tanto individuais espontâneas coletivas como até mesmo institucionais então esses são os dois pontos que trabalham a compreensão do conceito de processo legislativo André na verdade eu estou assim foi uma foi uma aula de motivação eu tenho certeza que todos que estão aí nos assistindo estão compreendendo a luta da união de vereadores do estado de São Paulo para mostrar as câmaras municipais o poder legislativo os vereadores os servidores a força das câmaras municipais nas palavras que o doutor André acaba de nos colocar aqui de falar deixa muito claro deixa muito claro que nós precisamos sim ter a participação da sociedade na elaboração das nossas leis nós precisamos discutir para ter conteúdo realmente as nossas leis nós precisamos antes de colocar as nossas leis nas câmaras municipais discutir com a sociedade falar com a sociedade ver a demanda da sociedade eu não tenho dúvida nenhuma não tenho dúvida nenhuma André que a sua presença aqui hoje ela vai fortalecer muito esse nosso movimento em todo o estado para que a gente possa realmente tornar o poder legislativo tornar vocês que estão aí nos assistindo pessoas mais atuantes dentro do poder legislativo mostrando para a sociedade que ela pode sim confiar nas câmaras municipais que nós vamos exercer nosso papel André então eu fico muito feliz com essas suas colocações e até chega a arrepiar porque na verdade essa é a nossa conversa nas câmaras municipais em todo o estado com todos os parlamentos é o nosso debate com todos os vereadores e eu sinto isso André eu sinto que eles querem participar que eles querem mudar e nós temos condições de fazer isso e essas suas colocações mostram legalmente como pode ser feito isso e de forma muito breve só para complementar o teu comentário o Brasil ele viveu uma experiência década de 1960 1970 início dos anos de 1980 onde que a lei era feita pelo governo para a sociedade nós conquistamos com a constituição de 1988 a prerrogativa de elaborar as leis e o legislativo saiu muito fortalecido desse processo que envolveu a constituinte de 1986 87 e a constituição de 1988 então hoje não se faz mais leis para a sociedade hoje nós temos que fazer leis com a sociedade esta relação que antes era verticalizada hoje ela tem que se horizontalizar é uma construção conjunta plural e isso a câmara precisa perceber e vejam a importância do processo legislativo na medida que a câmara não realiza plenamente todas as etapas do processo legislativo cumprindo o que a constituição diz conforme os artigos que foram aqui colocados na primeira parte da aula a câmara é a primeira a se reduzir como um poder porque a câmara ao diminuir o processo legislativo e abrir mão das suas fases elaborativas ela se diminui como um poder ela se reduz como um poder ela inclusive não demonstra para a sociedade o que ela elabora o que ela produz então é importante sim o processo legislativo ele cumpre inclusive um papel de afirmação institucional da câmara como um poder André nós vamos dar um pequeno intervalo nós vamos deixar as perguntas todos vão ter oportunidade de fazer as suas perguntas aí tirar suas dúvidas e eu peço a você que está aí nos escutando agora que não vai não vai embora são 15 minutinhos para o doutor André recuperar aqui as suas forças que nós temos muita coisa boa pela frente podem aguardar E aí